Oi, oi pessoal, tudo bem? Confira o que foi destaque hoje no Lei Agora, o nosso portal de notícias. Começamos. Um empresário de 43 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira em Peixoto do Azevedo. Um agente penitenciário flagrou a ação desses criminosos e acabou atirando nesses dois homens que cometeram o assassinato no empresário. Eles acabaram falecendo. E o desembargador Rui Ramos negou o recurso do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e manteve a quarentena obrigatória aqui na capital pelos próximos 15 dias. O prefeito publicou o decreto nesta tarde e disse que o Tribunal de Justiça atrapalhou todo o planejamento que ele tinha para o município. E você já sabe o que pode funcionar ou não durante o lockdown aqui na capital? Acesse leiagora.com.br e veja uma matéria muito importante que foi esclarecida quais pontos irão funcionar ou não. E você, já viu a charge de hoje? Mais notícias eu já te falei no leiagora.com.br e assista a nossa produção audiovisual no playagora.com.br. Até amanhã!